Manteiga vegana super cremosa, nem mole demais e nem dura demais. Perfeita pra passar no pão e feita só com coisas gostosas e saudáveis que eu sei que vocês gostam. Muito melhor do que a manteiga cruel que tem no supermercado. Vocês me pediram há uns meses atrás e eu não esqueci não, eu fiquei quietinha, porque eu tava sem geladeira e eu não tava conseguindo testar as receitas que precisavam gelar. Eu até tinha uma receita ok de manteiga, mas óbvio que eu só traria pra vocês se a manteiga fosse muito gostosa. Então eu fiquei esse mês trabalhando na receita perfeita que eu trouxe hoje pra vocês. Meu nome é Catarina Shoy e hoje eu vou te ensinar a fazer a manteiga vegana mais perfeita desse mundo. Pra fazer essa manteiga precisamos de castanhas de caju de molho em água por pelo menos 8 horas. Esqueceu de deixar na água? Não tem problema, podemos cozinhar as castanhas com bastante água por 20 minutos. Adicione as castanhas de caju no seu liquidificador com meio copo de água. Se quiser a manteiga ainda mais cremosa, pode colocar leite vegano no lugar da água, mas use um leite que não seja doce. Como no Brasil a maioria dos leites tem um pouquinho de sabor, eu vou deixar aqui em cima uma receita de leite que fica uma delícia nessa receita. um pouco de sal vinagre de maçã eu vou colocar a levedura nutricional, mas é opcional. Se você tiver na sua casa, coloca também que vai valer a pena. lecitina de soja óleo de sabor neutro da sua preferência óleo de coco refinado porque ele não tem sabor nem cheiro de coco e uma pitadinha de cúrcuma pra dar uma corzinha pra nossa manteiga. Agora vamos bater tudo isso até a mistura ficar bem homogênea. De vez em quando você vai precisar empurrar pra baixo uns pedacinhos de castanhas que ficarem na parede do seu liquidificador e continuar batendo. Pronto, agora que a mistura ficou bem homogênea, é só colocar nas forminhas e colocar na geladeira até endurecer. Isso vai levar mais ou menos umas duas horas. E se você não tiver forminha, não tem problema. Eu vou colocar também um pouquinho aqui numa tapoarzinha então, se você não tiver forminha, você pode colocar todas em qualquer forminha que seja. Gente, eu acabei de tirar da geladeira e eu quero mostrar pra vocês, tá bem gelado ainda a textura que tá pra vocês verem como fica cremosa essa manteiga. Então eu vou pegar um pedaço de pão e esquentar pra mostrar pra vocês como essa manteiga derrete. Então essa foi a minha receita de manteiga cremosa vegana que derrete no pão. Espero que você tenha gostado. Não se esqueça de deixar um like nesse vídeo compartilha com alguém essa receita me conta nos comentários aqui embaixo se você quer receita de cream cheese ou de queijo quente aqui no canal e até meu próximo vídeo. Tchau!